Ela poderia se buscar alternativas, por isso que eu questionei exatamente, conversando ontem com o Virgílio, Virgílio, como é que é isso tecnicamente? Já tem uma definição do que é? Ele colocou exatamente isso, falou que não, nós estamos exatamente nos prevenindo, nos precavendo, pelo fato de não ter ainda o resultado. Então nós estamos falando de algo que possa ser positivo ou não, de não ter um risco eminente. Agora, o controle do tráfego, ter um controle mais rigoroso, ele traz exatamente, minimiza exatamente essas condições, de repente não ser nessa posição que está sendo colocada. O ponto, governador, com relação exatamente a questão de ajudar, de fazer o que for necessário, a Prefeitura de Porto Nacional está plenamente à disposição do que for necessário para ajudar. Vamos entrar em detalhe, nós estamos aí há 60 ou 90 dias tentando fazer essa gabineteira, a gente não consegue a coisa de ninguém. Estamos mandando agora, o Virgílio, o Virgílio, o Virgílio sabe, o Virgílio sabe que nós estivemos com ele. Mas não resolveu, não resolveu, não adianta nada para mim. Isso aqui está interditado até que a gente tenha um laudo definitivo para não colocar em risco justamente por essas quebra-galhas. Esses quebra-galhas você vai colocar. Tudo bem, hoje vai sacrificar um pouco da população, mas nós não vamos ter nenhuma vítima, porque eu tenho uma vítima por falta de uma posição. Então a posição hoje é essa, os técnicos que vão vir para cá, eles devem demorar entre 10 a 15 dias. E a partir daí sim, nós vamos ter um laudo e a certeza daquilo que a gente está fazendo. Para proteger a vida do nosso cidadão. E matar a economia do município também. O dificuldade, governador, exatamente... Infelizmente, nós não podemos pagar um preço que os outros governadores não resolveram. Nós vamos resolver, nós vamos construir a ponte. Agora, nós precisamos resolver a parte técnica da ponte. Nós não podemos deixar ela correr isso. Sim, governador. Obrigado. Governador, o senhor não discutiu com o prefeito da cidade, vai tomar uma decisão dentro do município e não fala com ele? O senhor não acha que isso é desrespeito? Nenhum. Nenhum? Nenhum. Não tem respeito? Eu estou... Fala, rapaz. Fala, rapaz. Fala, rapaz. Fala, rapaz. Deixa eu falar para você. O senhor não acha, não? Simplesmente, eu estou fazendo o melhor para o município. Essa ponte já era para estar pronta há mais de 10 anos atrás. Eu estou tomando providência. Eu entrei faz dois meses e já estou tomando providência. Essa ponte vai ser construída e para isso nós estamos tomando essas decisões, senão ela vai cair. E caindo, o culpado não é o prefeito, é o governador. É só isso que eu quero dizer, senhora. Pois é, mas aí o governador também precisa conversar com o prefeito quando for tomar decisão. Não pode ser tudo isolado. Isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito. E aí Isso é falta de respeito.